O Jornal da Câmara desta noite recebe aqui o coordenador do Instituto de Pesquisas Sociais da Univale, professor Sérgio Saturnino. Boa noite, prazer tê-lo aqui. O prazer é todo meu, fico lisonjado pelo convite. Na verdade, nós teríamos muitas coisas para conversar aqui, mas o senhor já gravou aí o Câmara Aberta e tal, com o Maurício e tal, vai ter muito mais coisa aí para a nossa comunidade telespectadora. Porque gostaríamos de falar muito com o senhor de política. E vamos fazê-lo aqui nesse rápido tempo que a gente tem, espero que de outras oportunidades vindouras inclusive. Professor Sérgio, Itajaí sem representatividade política no Estado e na União. Quais as consequências para Itajaí, professor Sérgio? Bem, esse tipo de relação é avaliado pelo Pacto Federativo que temos. Os recursos são muito concentrados no governo federal. E quando você não tem interlocutores lá, você perde a chance até de concorrer ou pedir ou solicitar algum tipo de verba, apoio, sistema de investimentos ou qualquer coisa assim. O famoso perezinho então? Exatamente. Quando você não tem isso, você não tem interlocutor, você tem que então ir atrás de interlocutores. Alguns candidatos que se elegeram já disseram que podem ser interlocutores da nossa região e também de Itajaí. E isso nos faria bem de alguma maneira. Claro. Tiveram votos aqui, só para citar três, muitos tiveram, 340 candidatos tiveram votos em Itajaí. O senhor sabe disso, né? Mas digamos, Jean Coulman teve voto aqui em Itajaí e comprometeu-se com Itajaí também. César Souza também. Esperidião Amin também. Então vamos falar quatro. E o Leonel Pavã, que também é o único estadual da própria região da Anfri. Agora, pergunto ao senhor, todos esses, a maior fatia desse perez que pode ser buscado na União e no Estado, não passa a ser da cidade oriunda de cada um deles? Em parte sim, você tem razão. É preciso ficarmos abertos a essa circunstância porque isso seria o mais comum que acontecesse e nós acreditaríamos que ele estaria correto de alguma maneira em fazê-lo, porque ele tem uma origem local e às vezes tem interesses locais. Ele quer concorrer a prefeito de novo. Esses casos podem aparecer. Então ele faz investimento na cidade em virtude da sua própria ambição política. Mas para outros momentos ele pode depender e precisar de votos aqui em Itajaí. Mas o fato principal, Carnal, é que Itajaí parece que, do ponto de vista político, fora do seu próprio território, é terra de ninguém. Então, provavelmente, deve haver comportamentos de as pessoas chegarem aqui e montarem seus escritórios, montarem suas estruturas aqui também para ocupar esse território, que até agora está vazio em termos de seus representantes, como você falou. E aí vai começar a divisão líquida e certa, porque agora aconteceram algumas aventuras que foram levadas. Voltos daqui, mas a partir do momento da instalação de escritórios políticos aqui, a coisa fica mais feia do que foi. Isso. A tendência é concentrar para esses candidatos o volume maior de votos. E aí você tem figuras que vão se estabelecer aqui, marcar passos aqui, e provavelmente tentaram produzir, além da imagem de ser daqui, uma identidade de estar aqui. E isso é que vai, então, remeter a outros cenários. Qual é o problema? É que nós ficamos ainda sem representantes originais daqui. Nós temos pessoas que nos representam, mas nos representam também em virtude da sua dispersão de representação que eles têm em outras cidades, fazem isso em outros lugares. E Itajaí é mais um deles. E isso, para nós, ainda continua sendo problemático. A questão da campanha que a gente teve, do vote por Itajaí, vote em candidatos de Itajaí e tal, parece que não ajudou muito, não, professor? No princípio, eu sempre digo isso, Carlão, o eleitor tem razão. Faça o que ele fizer, ele tem razão. A discussão não é sobre o eleitor, sobre o comportamento eleitoral deles. A discussão é sobre a organização desse processo. Você tem razão, a campanha foi fantástica. Eu gostei muito da campanha, votem pessoas daqui. Mas foi uma espécie de, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Porque muitos candidatos daqui mesmo, da cidade, se associaram a candidatos, a deputado estadual, a federal, por exemplo, de outras cidades. E produziram palanques para eles. E foi muito comum que isso estivesse acontecendo. Então, ao mesmo tempo que você via uma campanha outdoors registrando isso, do lado, ou muito próximo, você via candidatos daqui, com a imagem de um candidato de fora. E aí você fica naquela situação de, se ocorrer o bicho pega, se ficar o bicho come. Está errado, algum dos dois está errado. Ou o outdoor está errado, ou esse cara aqui está errado. Os carros com os perfuretos eram os mais variados candidatos. O senhor tem razão. Essas eleições agora, a deputado federal, a deputada estadual, sinalizaram alguma situação com vistas daqui a dois anos à eleição municipal? Não tenho dúvida. Inclusive, foi dado algum recado em Lourdes aí? Alguns recados. Provavelmente, a eleição de 2016 estará construída em 2015. Haverá uma antecipação. Por alguns contextos e por algumas circunstâncias eleitorais. Contextos da cidade, por exemplo, é o fim do período do Jandir Bellini como prefeito. Ele não pode mais se candidatar. Mas ele pode apoiar. Depende de como ele estará avaliado nessa gestão de 2015, sobretudo. 2016 se colhe muito do que se planta em 2015. Outra circunstância é que nós não temos um novo líder bem estabelecido. Alguém que seja uma figura central para isso. Diga-se de passar, sim, de todas as siglas partidárias. Podemos falar assim? Isso. Mas isso é uma ausência de líder. É uma multiplicidade de pessoas, mas não há nenhum líder, propriamente dito. Alguns ainda podem reivindicar que alguns candidatos tiveram um bom desempenho eleitoral. Bom desempenho, mas que não vai, provavelmente, ser transmitido imediatamente para uma relação de forças de candidatura a prefeito ou vice-prefeito. Ou seja, o Senado está aberto e essa plantação eleitoral e política começa em 2015. 2016 se colhe muito do que se plantar em 2015. Para o bem ou para o mal? Para o mal. Para cima ou para baixo? Na margem de erro, como se diz. Na margem de erro. Professor Sérgio, a questão fala-se, inclusive, em jornais, TVs com irmãs, a imprensa como um todo, logo que terminou a eleição para a presidência, noticiaram a vinda de Décio Lima e de Paulinho Bornhausen para Itajaí com intenções a majoritaria em 2016. O que pode significar isso? Primeiro que os dois são candidatos fortes e tiveram bons desempenhos eleitorais. Vencendo eleitoralmente ou não, venceram politicamente. Sim. Pelo menos na cidade de Itajaí, os desempenhos foram bastante bem avaliados nesses casos. Alguns resquícios ficaram a se pensar. Por exemplo, a ausência do nome do Volney e a colocação do nome do Décio. Parece que o próprio PT, ou quem estimulou essa relação Décio Lima-Paulinho-Bornhausen, fez uma defecção com o Volney e o Morastoni. Ele não virou a alternativa primeira, o candidato natural. Vai ter que lutar por isso. Essa foi uma das mensagens que estão embutidas ali. Segundo, é que nós não temos candidatos já prontos aqui para concorrer. Temos que, digamos, importar, trazer de fora. Esse vazio que o senhor falava antes. Exatamente. O fato é que os dois têm relações com Itajaí. Tem famílias em Itajaí, tem tradições em Itajaí. E isso pode ser reivindicado ali na frente, como, embora eu não more aí, eu tenho vínculos, inclusive, com sanguíneos aí. Sim. E isso naturaliza sua presença no território eleitoral de Itajaí. Mas até lá muita água vai rolar. Esse sinal foi dado, as portas não ficaram fechadas, foram mantidas abertas, inclusive pelos dois potenciais pré-candidatos. Mas há outras circunstâncias a serem observadas. Nós tivemos desempenhos bastante importantes de outros candidatos. Um deles, por exemplo, não vou me furtar a citar nomes, Nicolas Reis, teve um bom desempenho eleitoral, já foi candidato uma vez, ou seja, ele tem uma tradição, uma relação com Itajaí. O Oswaldo Guerra, atual presidente da Câmara de Vereadores, também pode reivindicar esse volume de votos para se candidatar. E nós temos outros grupos que podem aparecer ainda com seus candidatos. Eu creio, Carlão, que a próxima eleição será muito disputada, provavelmente com muitos candidatos, porque há chance dos pequenos poderem crescer bastante, já que não tem nenhum grande já estabelecido. O senhor confia, então, que possa haver uma pluralidade de coligações, de candidaturas para 2016. Mais ou menos como ocorreu agora? Hoje nós temos 130 mil votos. 136 mil votos, eleitores. Embora, podamos dizer de forma assustada, que nós, para senador, por exemplo, tivemos 80 mil votos válidos, entre 130 e poucos mil. Muito, muita abstenção, muito nulo, muito branco. Exatamente. Para a presidência da República, foram 30 milhões por volta desse número. Exato, entre abstenções, nulos e brancos. Quase isso. Deu 25% da população eleitoral. 25%, imagine. Um quarto dessa população é muita gente, de fato, você tem razão. São recados que estão sendo dados, e que os candidatos ou pré-candidatos devem se preocupar com isso. Ou se preparam bem, ou estão na linha de finalização de sua carreira eleitoral, sua carreira política. O senhor fala que 2016, a majoritária, em Itajaí, no município, começa 2015. Isso já, possivelmente, conversas anteriores a 2015, já estejam sendo encetadas, já com vistas ao trabalho de realizar-se em 2015 para 2016. Perfeito. Obviamente, pessoas preocupadas com isso, é um diálogo recorrente atualmente. O período pós-eleitoral já indica esse processo, já há análises sobre o sul-sudeste em relação a isso. Por exemplo, o desempenho do Aécio Neves, ele vai ser, entre aspas, isso, vai ser um respaldo. Se costuma, já tem ouvido dizer, eu mesmo, às vezes digo isso, o Aécio Neves já deu capital eleitoral e capital político para a eleição, no sul-sudeste, para prefeitos, candidatos a prefeitos. Mas, provavelmente, isso gera uma dificuldade para aqueles relacionados ao petismo, que sejam petistas ou não, mas relacionados a isso, ou relacionados ao governo federal. Isso vai gerar algum tipo de dificuldade, sobretudo no ano 2015, com dificuldades econômicas. E isso vai ser chamado ao que foi dito na campanha. Provavelmente está tudo gravado, as palavras ditas durante a campanha serão apresentadas em 2015, 2016, como elemento eleitoral, como elemento político. Enfim, tudo isso vai dar um bom caldo. Mas em Itajaí, pelo fim do processo, da possibilidade de concorrência do Jandri Bellini, que é um grande líder, que se estabeleceu como um personagem muito carismático. Mas a sua ausência, em termos de candidatura, deve ramificar um conjunto de candidatos. Todo mundo acha que vai ser prefeito, mas só vai caber um lá. Por hoje, muito obrigado. Foi um prazer tê-lo aqui. Mas, com certeza, o senhor, aliás, sempre que convidado, nunca se furtou estar conosco aqui, conversando com os telespectadores, seja aqui no jornal ou em outros programas, na grade da Telecâmara, como os telespectadores de Itajaí. Obrigado, foi um prazer. Boa noite ao senhor. Obrigado, eu que lhe agradeço imensamente. Muito obrigado mesmo. E você vai.